A Cintonews.net Preciso te encontrar de novo e te levar pra casa Eu tenho que acender a chama da nossa paixão Eu não te amei direito, mas machuquei seu coração Por isso encontrei um jeito de pedir perdão Vamos nos dar outra chance de reviver nossa paixão Vou pedir que você volte pro meu coração Vamos nos dar outra chance de poder nos refazer De reviver nosso romance De ser de novo eu e você Eu quero voltar pra casa Eu quero me redimir Quero voltar pra nossa cama E em teus braços outra vez dormir Preciso te encontrar de novo e te levar pra casa Eu tenho que acender a chama da nossa paixão Eu não te amei direito, mas machuquei seu coração Por isso encontrei um jeito de pedir perdão Vamos nos dar outra chance de reviver nossa paixão Vou pedir que você volte pro meu coração Vamos nos dar outra chance de poder nos refazer De reviver De reviver nosso romance De reviver nosso romance De ser de novo eu e você Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar pra casa Eu quero me redimir Quero voltar pra nossa cama E em teus braços E em teus braços outra vez dormir Vamos nos dar outra chance Vamos nos dar outra chance De poder nos refazer De reviver nosso romance De ser de novo eu e você Eu quero voltar pra casa Eu quero me redimir, quero voltar pra nossa cama E em teus braços outra vez dormir E essa machuca demais, vem com asas livres Vai pisando, judiando, faça seu papel Me machuque, não me poupe, seja cruel Eu mereço, pago preço, ainda porque sei Quero que toda essa raiva de você Seja só um por cento do que eu te amei Quem sabe assim, de uma vez por todas eu entenda Que mesmo dando só amor, a gente só recebe troca em gratidão Você transformou o meu coração todo em gelo E hoje eu me afogo na cachaça misturada com paixão Vai pisando, judiando, faça seu papel Me machuque, não me poupe, seja cruel Eu mereço, pago preço, ainda porque sei Quero que toda essa raiva de você Seja só um por cento do que eu te amei Quem sabe assim, de uma vez por todas eu entenda Que mesmo dando só amor, a gente só recebe troca em gratidão Você transformou o meu coração todo em gelo E hoje eu me afogo na cachaça misturada com paixão Quem sabe assim, de uma vez por todas eu entenda Quem sabe assim, de uma vez por todas eu entenda Que mesmo dando só amor, a gente só recebe troca em gratidão Você transformou o meu coração todo em gelo E hoje eu me afogo na cachaça misturada com paixão Vai pisando Asas livres, pulo até você Eu sei que você tá tão triste Pensando em mim Mesmo distante Eu sinto você Lembro dos nossos momentos Que marcaram em mim E tudo isso Só me fez sofrer E hoje só restou a dor Dentro de mim E entendi que sem você Não sei viver Te peço vem ficar comigo Eu não consigo te esquecer Me dá outra chance Que prometo te fazer feliz Vem ficar comigo Não me esquece de vez Volta comigo Volta comigo Volta comigo Volta comigo Não vá Meu bem Eu sei que você tá tão triste Pensando em mim Mesmo distante Mesmo distante Eu sinto você Lembro dos nossos momentos Que marcaram em mim Que marcaram em mim E tudo isso Só me fez sofrer E hoje E hoje só restou a dor Dentro de mim E entendi que sem você Não sei viver Te peço vem ficar comigo Eu não consigo te esquecer Me dá outra chance Me dá outra chance Que prometo te fazer feliz Vem ficar comigo Eu não consigo te esquecer Volta comigo Volta comigo Não vá Meu bem Asas livres Ao vivo Asas livres Falando de amor Seleção de ouro Asas livres Voando até você Faço da noite Criança da estrela Esperança Bajur do luar Cubro de plumas Meu peito Que é como um leito Pra te repousar Busco flores Busco flores Do infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim O seu coração Me acompanha em formas E manhas Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Num beijo Delírio Parece que vou flutuar Quando teus braços Me apertam Sua voz Me desperta Pra eu te dar Pra eu te amar Água nascente Das serras Que lavam As pedras Imóveis No chão Corre entre matos E campos Riachos E rios Regados E beirão Lava esse peito Meu Pra desbotar A saudade Apaga seu nome Na areia Sem deixar sinal Apaga o seu nome Na areia Sem deixar sinal Seleção de ouro Asas Vietas Ascento Ninos Ponto Net Faço da noite Criança Da estrela Esperança Bajur do Luar Cubro de plumas Meu peito Que é como leito Pra te repousar Busco flores No infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração Me acompanha Em formas E manhas Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Num beijo Deliro Parece que vou Flutuar Quando teus braços Me apertam Sua voz Me desperta Pra eu te amar Água Nascente Das serras Que lavam As pedras Imóveis No chão Corre entre matos E campos E campos Riachos E rios Regados Ribeirão Lava esse peito Meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga o seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga o seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga o seu nome na areia Sem deixar sinal O amor é uma grande alegria Que acaba em tristeza É um jogo marcado que a gente não pode vencer De repente o destino que vem Pondo as cartas na mesa Nesse jogo da vida Um dos dois sempre tem que vencer Apostei tudo em nós dois Sem pensar em te perder No meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que não sei perder Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você O amor é uma grande alegria Que acaba em tristeza É um jogo marcado Que a gente não pode vencer De repente o destino que vem Pondo as cartas na mesa Nesse jogo da vida Um dos dois sempre tem que vencer Apostei tudo em nós dois Eu acreditei Sem pensar em te perder O meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que não sei perder Sonho que me faz sofrer Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Mas sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor Eu estou morrendo Eu estou morrendo Sem teu carinho Sem teu carinho Sem teu carinho A dor desse amor A dor desse amor Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando te vejo Fico leve feito folha ao vento Dá um arrepio Dá um arrepio na pele Um fogo por dentro É um desejo que faz Meu coração disparar Acende mil estrelas Dentro do meu olhar É sempre assim Não muda É uma força estranha Que eu nunca senti O amor e a paixão Jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Te amo Como poderia um dia imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar? Era o começo Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Que é nesse teu beijo Que é nesse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vem me dizer assim Ai, love Óbvio Só eu sei como eu te amo Te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Só eu sei como eu te amo Te amo Te amo Quero acabar com essa dúvida 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 do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Te amo Quando te vejo Quando te vejo Fico leve Feito folha ao vento Dá um arrepio na pele Um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim É sempre assim Não muda É uma força estranha Que eu nunca senti O amor e a paixão Jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso de você Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero e já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Te amo Como poderiam de imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Oh 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 Não vejo mais ninguém, quer esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vem me dizer assim Ai love, só eu sei como eu te amo, te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo, te amo Só eu sei como eu te amo, te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo, te amo Asas livres Asas livres Seleção de ouro Asas livres Voando até você Há quanto tempo que não te vejo mais Sei que a nossa história nunca chegou ao fim E decidi que vou te encontrar Não importa quanto, não vou desistir Sempre vou te amar A distância não pode impedir Sempre vou te amar Há quanto tempo que não te vejo mais Sei que a nossa história nunca chegou ao fim E decidi que vou te encontrar E decidi que vou te encontrar Eu sei que vai ser tão lindo O que o destino tem pra nós Sempre vou te encontrar Sempre vou te amar O que o destino tem pra nós O que o destino tem pra nós Viver Amo em silêncio 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 E nos sonhos que eu vou te encontrar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amor, guarda essa paixão Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amor, guarda essa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brilhar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amor, guarda essa paixão Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amor, guarda essa paixão Guarda essa paixão no meu coração Guarda essa paixão no meu coração Asas livres Seleção de ouro Asas livres A primeira banda de arrocha do Brasil Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora Levei tanto fora, mas não desisti Sei que ainda a minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora Levei tanto fora, mas não desisti Sei que ainda a minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito Minha felicidade depende muito De um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado Sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade Minha felicidade depende muito www.acentosnews.net Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vim arrochar gostoso Asas livres Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor E essa não podia deixar de faltar Na nossa célulação de ouro Asas livres Voando até você Seu jeitinho bem faceiro Te fez se tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como um louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejos Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribi, 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 Leribi Você é a dona do meu corpo Você é dona de mim Leribi, 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 Leribi Você é a dona do meu corpo Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver Que nem por um instante Paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe, eu vou estar Juntinho de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo e te fazer Sorrir Morando na minha cabeça És dona do meu coração Leribi, 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 Leribi Leribi, Leribi, Leribi Você é a dona do meu corpo Você é dona de mim Jair do Barbosa O inventor do Arrocha Seleção de Ouro Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver Que nem por um instante Eu paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe, eu vou estar Juntinho de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo e te fazer Sorrir Morando na minha cabeça És dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribi, 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 Leribi Você é a dona do meu corpo Leribi, 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 Leribi Leribi, 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 L Não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende e chora por me deixar pra trás E as alianças que comprei Tive que guardar todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus essa paixão Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende e chora por me deixar pra trás E as alianças que comprei Tive que guardar todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus Dei adeus, dei adeus Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus, dei adeus essa paixão Dei adeus, dei adeus essa paixão Asas livres, seleção de ouro Asas livres, a primeira banda de arrocha do Brasil Ascento News.net.net Olho no espelho e vejo meu olhar Ficam a esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo a lua Brilho das estrelas, vento a soprar Meu Deus me diga por favor Como possa encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como a cor do mar Doce como o mel da flor Doce como o mel da flor Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar No banco da praça estava a pensar Veio uma esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Laiá, 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 laiá Seleção de ouro Asas livres Asas livres Voando até você Acento.net Doce como o mel da flor Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve em sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve em sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve em sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração 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 Amém